Nova skin Eterna AK-47 Chiaroscuro. Como? É, esse é o nome da skin, Chiaroscuro. Como essa é uma skin Eterna, a gente pode escolher a quantidade de caixas que quer abrir por vez. Eu vou abrir aqui de 50 em 50 caixas, que custa 1.500 golds. Lembrando que se a skin não vier, a gente pode pegar ela aqui na lojinha com as fichas. Então, vamos pro open case. Bora. Primeira abertura, 1.500 golds em busca da skin Eterna AK-47 Chiaroscuro. Mano, podia muito vir de primeira, né? Eu acho que eu nunca... É, eu nunca peguei uma skin Eterna de primeira. Ó, já veio o caixote de espólios. E... Kar 98 Sol Nascente. E com 1.500 golds eu ganhei 84 fichas. Segunda abertura aqui então, mais 1.500 golds em busca da AK-47, mano. Ó, não veio nada. Vamos então pra mais uma aqui, mais 1.500 golds. Lembrando que essa AK aqui, ela não tem a versão Deluxe e a versão normal, tá ligado? É uma coisa só. Você pega uma só aqui e parece que é uma AK de modo duplo. Não sei se vai ter duas aparências. Vamos descobrir como é que é isso aqui, galera. Eu ainda não sei. Não tô ligado como é que é. Vamos pra quarta abertura então. Mano, se a skin vier direta, é muito melhor, né, cara? É o que eu sempre digo. Quinta abertura. Eu já tenho 360 fichas. Mas eu quero que a AK venha direto, né, mano? É bem melhor. Mais uma e eu posso comprar ela de forma garantida, galera. Como vocês podem ver, eu já tenho 500 fichas e eu já poderia pegar ela. Mas de qualquer jeito eu vou precisar dos pontos de melhoria. Que custa também as fichas. Então eu vou ter que continuar abrindo aqui mais caixas. E já que eu vou abrir mais caixas, eu vou esperar pra ver se ela vem sem precisar comprar. Ó, já veio mais uma skin. Faw, Sol Nascente. E mais uma aberturinha aqui então. 1.500 golds. Já foram... Mano, já foram 11.000 golds, meu parceiro. Vamos pra mais uma abertura. Vem logo, AK. Vem logo, facilita a minha vida, vai. Facilita a minha vida. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui o Alpin Case, mano. Já perdi até a conta. De quantas aberturas foram. Não veio também. É, eu gastei toda a minha sorte pegando aquelas skins ultra. E agora a skin eterna não vem. Nada, ó. Vamos então pra mais uma abertura. Podia vir nessa? Podia, né? Mas será que vem? Vem nada. Goldzinho todo indo embora. E a skin nada de vir. Ó. 43.000 golds. Vamos dar continuidade aqui então, pessoal. Eu já tenho ali 1.200 fichas. Com 1.200 fichas eu não consigo pegar e botar ela no level máximo, cara. Ó. Se ela viesse aqui seria muito bom. Ia facilitar a minha vida. Mais 1.500 golds. Vem logo a skin. Pô, cara. Que isso, velho. Que isso, mano. É, meu parceiro. A skin ainda não veio. Já foram 20.000 golds. Mais uma aberturinha aqui. 1.500 golds. E... Aê! Finalmente, moleque. Finalmente. Caraca, eu já tava preocupado, rapaziada. Eu já tava preocupado. Eu achei que não ia vir, cara. Finalmente. Meu problema é que sempre que eu pego uma skin eterna, eu esqueço o quanto que precisa pra upar ela pro level máximo. Hoje eu vou calcular pra gente ter essa resposta exata. Vamos ver então quanto que a gente precisa pra upar ela pro level máximo, tá? O segundo nível da skin custa 50 fichas. Então, opa, para o segundo nível, 50. O terceiro nível custa 150. O quarto nível custa 250. O quinto nível custa 350. Nível 6, 500. Vou botar aqui então no último nível, confirmar. Foram um total de 1.300 fichas para atualizar ela para o nível máximo, beleza? Então vamos aqui, vamos lá, rapaziada, para mais uma playzinha aqui de Bloodstrixons. E tem uns carinha vindo para cá, meu parceiro. Ó, armando, fala sério, caindo em cima de uma cala. Isso não é arma não, jogo. Dá uma arma de verdade de 2.12, cara. Não mudou muito não, né? Mudou muito não. Ó, uma desert com mira longa, uma desert sniper. Eu já tenho dinheiro aqui para comprar até um loadout. Mas arma mesmo nada. Vai essas duas empinarem aqui mesmo, eu vou matar esse cara aqui e depois eu peço uma lojinha. Vai matar ele não, vagabundo. Essa aqui ou é minha? Essa aqui ou é minha? Essa aqui é minha, meu brother. E você também não vai me matar não, vagabunda. Tá achando o quê? Tá achando que você é pro player? Deixa eu pedir uma lojinha. Parece que enquanto cura não dá para pedir a loja portátil. Loja portátil, beleza. Ó, o cara voltou, rapaziada. O cara voltou, rapaziada. Vai embora, brother. Eu não vou correr atrás dele agora, não. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Essa aqui tá com 2x, galera. Pega um SMG também. Seguinte, rapaziada. Se liga nessa skin, meu parceiro. A skin... Sendo bem sincero, eu não acho essas skins eternas muito bonitas, não. Mas o efeito que essa skin tem... É muito top, cara. Ó, vou atirar naquele... Agora vai com a costa, bicho. O cara veio com a costa, bicho. O imperador do mundo voltou. Vem cá, vagabundo. Vem cá, vagabundo. Você não é bom? Você não é bom, moleque? Você não é bom, moleque? Você não é nada, moleque. Tu não é nada! Traquinho demais. Traquinho demais. Me dá minha cara aqui, rapaziada. Ó, rapaziada. Como eu tava falando, olha esse efeito, mano. Toda vez que eu faço o reload, a arma, ela muda de cor. Ó, esse efeito aqui é um dos melhores que eu já vi em skin Eterna, cara. É praticamente duas skins em uma só. Fazer a animação de inspeção aqui também, ó. A inspeção dela é muito linda. Ela puxa ali as duas versões. As duas versões, elas são diferentes, não só na cor, cara. Que lindo, cara! Cara, parece que ele voltou aqui, galera. Homem é corajoso, rapaz. Oi, meu chapa. Não é não. Não é ele não. Ué, essa... Essa arma aqui é minha? Essa imp-9 aqui não é minha, não. Minha imp-9 não tem silenciador. Seria interessante se essa skin tivesse um botão pra gente mudar e escolher a que a gente quisesse usar, né? Durante a partida. É legal poder jogar só com uma partida toda. A cara já tá aqui em cima, ó. E aí, brother? Corre não, brother. Vem cá. Morre pra minha... Morre pra minha arma eterna aqui. Ó. Evaporou. Evapora. Evapora, vagabundo. É, galera. Esse horário aqui, as partidas são bem paradas. Tá difícil achar um cara. O vazio do Blood Strike. Opa, já avisei? É um bot, cara. E o bot tá violento, mano. O bot atira de volta como se fosse player. Vem cá, vagabundo. Vamos, brother. O cara é chato, mano. O cara é chato, bicho. E o outro não voltou, não. Cadê? O cara com a ema. O cara consegue curar rapidinho com a ema e ele não volta pra trocação. Vai, cara. Tá morrendo já. O cara já tá morrendo, galera. Ó o hipfire. O hipfirezinha da minha cara funciona, brother. O hipfirezinha da minha cara funciona. Tá uma mudança de cor. Mano, essa skin é braba. Eu já avisei mais um maluco caindo, ó. Olha aqui perto pra quê, amigo? Não, 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 não. Será que ele não viu aquela ema ali embaixo, não? Que ele me atirou? Será que ele não viu a ema? Você quer trocar, amigo? Vamos trocar, então. Se você quer trocar, vamos trocar. Evapora. Já era, amigão. Aqui você já era. Não adianta tentar correr, não. Ih, pinei tudo. Mas de novo, você, cara? Você gosta de morrer, né? O cara fugiu ainda. Pua sua. Vagabundo. Mano, é muito cara, bicho. Não tem o cara aqui embaixo, galera, ó. Ó, já vai o primeiro. Não dá pra correr não, vagabunda. Evapora também. Sai de trás desse gelo, moleque. Sai de trás desse gelo. Aquele ali tá morto. Será que ele não morreu por esse gás? Como é que ele fez essa façanha? Agora morre. E aí, brother? Olha só na bundinha. Ah, o cara papou mim aqui, ô bicho. Atira e corre não, mano. Você troca. Você atirou em mim, você troca. Morri. Atrás, amigo. Atrás, amigo. Atrás, amigo. Atrás, amigo. Aqui, minha amiga, ó. Pega desse lugar aí, moleque. Caraca, mano. Quase não varo a tiro, bicho. Ó. Lugazinho ruim de varar tiro. E ele vai reviver, ó. Vai reviver sim, confia. Mais um aqui embaixo. É o último. É o último, rapaziada. É isso. Primeiro winzinha do dia aqui, ó. Vai sentir o poder da minha cá. Minha cá é mais bonita que a sua. E vamos para mais uma, rapaziada. É, dessa vez eu tive que puxar squad. Por que solo não tá achando mais, cara? Tá difícil, meu parceiro. Não sei por que ninguém joga 5 horas da manhã. Por que que 5 horas da manhã não tem muito player no Bloodstrike, hein? O cara já caiu na caixa ali primeiro que eu. E eu já achei a caixa. E o cara já fugiu. Ué. Ei, brother. Só no bracinho, galera. Só no bracinho, galera. Mano, que cara é esse? Que cara maluco, velho. O que esse cara tá fazendo da vida dele, gente? Caiu mais um maluco. Calma, brother. Vai ter que ser na P90. Eu ainda não tenho dinheiro pra pedir uma loja e pegar a arma. Infelizmente. Então vamos com essa branca do chão aqui mesmo. Ah, o cara tá teleportando, rapaziada. É o Goku? É o Goku, amigo? Galera, essa cara tem duas miras de ferro. Eu gostei mais dessa. Mas ela também tem uma segunda opção de mira de ferro. Essa mira aqui é um pouco mais limpa, tá ligado? Eu quero pegar a bunda. Matou. Tapou minha kill, cara. Olha as partidinhas aqui. É, 5 horas da manhã as partidinhas são bem paradas no Blood Strike. O cara também pegou uma AK. Só todo mundo quer essa AK aqui? Virou... Virou o que? Skin da prefeitura? Eu acho que os caras que entram agora de manhã, a maioria entra pra pegar a skin logo, tá ligado? Pra ser um dos primeiros a pegar. Então eu acho que é por isso que tem muito cara com ela. Ah, o cara desceu. Mas tem dois. Eu tô ouvindo dois passos diferentes. Dois mesmo. Um já foi. O outro não vai vir ajudar não. O cara é invisível, mano. Ué! Oxi! Eu quase não enxergo esse cara, velho. Maluco! Ficou invisível. Ih, já era. Acho que foi a esquadrão eliminada. Ele ficou invisível na minha frente. Vagabunda! Quase, mano. O cara caiu de paraquedas pegou uma 12, bicho. Morre, cachorro. Morre também, item vagabundo. Caraca, mano. Os caras não morrem, velho. Muito cheiro. Não morre. Ó! Ó! Ah, não. Aqui eu rushei. Eu rushei. Não quero mais saber de nada, não. Hum! Que azar, hein, amigo. Caiu de paraquedas na minha frente, amigo. Que azar, compadre. Ó, os caras tão trocando ali. E tá caindo mais um maluquinho. Nossa, esse cara de novo, velho. Ó, é o cara do meu time papo bem aqui, ó. Esse aqui você não vai papar, não, vagabundo. Boa, moleque! Caraca, esse time, galera! Esse time aqui joga muito, cara. Esse time meu joga muito. Vou até fazer um poderzinho naquele cara ali. Caraca, é o squad, squad competitivo aqui que eu tô jogando com aleatório. Foi uma? Foi dois? Foi três? Que isso, moleque? E o squad wipe, rapaziada! Deixa o like aí, meu parceiro. Se você gostou do vídeo, se é novo no canal, se inscreve. A gente se vê na próxima. Tchau!